Eu vou dedicar essa mente em um prazinho. Eu vou amenizar... É. É. Não é. 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 Eu vou morrer no meu Eu vou morrer no meu Deixa pra lá Deixa pra nós Deixa pra nós Deixa pra nós Eu vou deixar essa mão pra ti Eu amo muito ela Eu vou deixar essa mão pra ti Eu amo muito ela Eu vou deixar essa mão pra ti Eu amo muito ela Bb.b.b.b.b.ll. Me faça um debaço Tequi pa, tequi pa, tequi pa Tequi pa, tequi pa Me faça um debaço Eu vou dedicar também pra cima 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 Eu vou dedicar aí Vixe, vixe Deixa pra lá É Eu amo muito ela Mãe Eu vou acelerar Eu vou acelerar É a mão A rola o seu dedo aí Tô a rola o seu dedo aí Eu não conheci Ai, porque que você tem Esse cara Ai minha mão Eu adorquei Meu amor, você está na coração Nem é que estou Ah O que mais não foi? Ei, 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 parei no inferno, ei, 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 essa fata tem que morrer, ei, 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 parei no inferno, o cão foi quem botou, mas não lembrou.